Fortaleza Quantas vezes campeão Fortaleza, querido idoladrado Está sempre guardado Dentro do meu coração Altivo Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma é valente e é sensacional Salve o tricolor de aço Soberbo Tua vida representa o norte Combativo, aguerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço Da torcida tão leal Meu tricolor de aço Fortaleza Clube de glória e tradição Fortaleza Quantas vezes campeão Fortaleza Querido idoladrado Querido idoladrado Estás sempre guardado Dentro do meu coração Altivo Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço Salve o tricolor de aço Soberbo Soberbo Leal Meu tricolor de aço Meu tricolor de aço Vem Tua vida Vem Próximo Diga rodando a carga pela porta... E venta pô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô... Ela chufla no alto pela porta... Lida aí na dois ao Porto Ananza tá ganhando, aí na penda do alto do Tolo-o... A lua da abertura pela Chiquilho... Chiquilho. Senha agralhada e o Vinicius, Léagei os outros, na panoa do Luís Paulo do Vinicius... Chegou! O hino do Fortaleza foi composto em 1967, dele muito me orgulho. Fortaleza! Fortaleza!